Guardiões para impedir o trabalho da imprensa no Rio de Janeiro Os Guardiões do Crivella Crivella, o bispo prefeito, cada vez mais máfias usando religião como arma e escudo Pastores queriam furar filas para cirurgias dos seus fiéis Não abre portas do prefeito bispo, cuida Traficantes torturam e matam em nome de Jesus e de Deus Presos, pastor Everaldo e dois filhos acusados de corrupção De mandar na saúde ou na ausência de saúde no mesmo Rio de Janeiro Pastor Everaldo do PSC, padrinho político de Witzel O governador do Rio, a pouco afastado Pastor Everaldo, dizendo-se ungido pelo divino Partizou Messias Bolsonaro nas águas do Rio Jordão Quando ele já havia decidido ser candidato a presidente O Altíssimo tem sido muito bondoso diante do uso do seu santo nome em vão A lista é infindável A deputada federal Flor Delis agora é ré, segue solta por ter imunidade parlamentar Mas estão presos uma neta e sete filhos Deputada, filhos e neta acusados de matar o marido de Flor Delis Com 30 tiros, segundo investigações, em 2018 Flor Delis já havia tentado matar o marido Com arsênico O finado Anderson, pai adotivo desses filhos, administrava o dinheiro da igreja Ministério Flor Delis Segundo testemunha, Flor Delis, Anderson e filhos mantinham relações sexuais entre si Certamente uma releitura bastante heterodoxa dos evangelhos Não se tem conhecimento de recomendação de suruba nos livros sagrados Nem no novo, nem no velho Há apenas algumas narrativas sobre incesto, classificado como abominação Como no caso bíblico de Gênesis, capítulo 19, versos de 30 a 38 As filhas de Ló deitaram com o pai depois de embriagá-lo e engravidaram E texto no Levítico, mesma versão da Bíblia do Peregrino, traz um código legal no capítulo 18, versículo 7 Atenção Flor Delis e filhos, lá está ordenado, não terás relação com a tua mãe A mãe não, né? Em Goiás, sempre em nome de Deus, temos o padre Robson de Oliveira e suas empresas A Associação Católica Filhos do Pai Eterno, fundada por padre Robson, movimentou 2 bilhões e 200 Só o padre, 1 bilhão e 900 Supostos desvios de doações de fiéis, sempre, claro, em nome de Deus O já citado bispo prefeito Crivella é sobrinho do bispo Edir Macedo O bilionário fundador da Igreja Universal do Reino de Deus O bispo vem incorporando símbolos e paramentos de cultos do judaísmo Entenda-se o porquê Edir Macedo busca se apropriar de um mito fundante Por isso, o gigantesco Templo de Salomão erguido em São Paulo No Antigo Testamento, o Templo de Salomão tinha enorme força religiosa, mas também política Como analisa Nelson Lelys no seu livro intitulado exatamente Templo de Salomão Bispos e bispas, pastores e pastoras existem porque, obviamente, seus rebanhos existem E rebanhos existem por incontáveis motivos, principalmente um incontornável, o fator humano Relação de dominação carismática foi conceito trabalhado por Max Weber A dominação carismática se dá na relação entre o líder e seus liderados O chamado líder carismático não existe sozinho, isso é óbvio Seus seguidores é que legitimam o discurso Se e quando legitimam Pastor Everaldo, Flor Delis, Mala, Padre Robson, Feliciano e tantos e tantas de Siquilat Imaginem os seguidores A propósito, Mala Faia, líder carismático, tuitou O ódio e o preconceito contra os evangélicos Sim, há quem tenha, mas não é de religião, da fé de cada um e de líderes religiosos sérios que se trata Não que isso seja novo na história da humanidade Mas se trata de picaretas que vendem Jesus e Deus para fazer dinheiro e política No caso, desde a ditadura, todos os governos ou não entenderam ou foram irresponsáveis Um país com um terço da população pobre ou miserável seria e foi presa fácil De quem oferecesse acolhimento, redes de solidariedade, conforto espiritual Em outras palavras, pertencimento Mesmo com, infelizmente, não poucos, cobrando 10% ou mais do salário ao mês Os governos, todos, na esperteza de ocasião, não se importaram com o que estavam e seguem alimentando A Constituição afirma ser o Brasil um Estado laico Mas em TVs e rádios, que são a concessão do Estado, picaretas e não poucos Vendem Jesus e Deus noite e dia Resultados? No topo, basta acompanhar o noticiário policial Ou vasculhar processos no Judiciário e na Receita Federal E basta ver a capivara de tantos representantes eleitos para os legislativos e executivo O que são as tais bancadas, se não fruto da irresponsabilidade, quando não covardia De governantes e legisladores que, em busca do voto fácil, estupraram o princípio do Estado laico Não perceberam e ainda não se tocam para milenar tragédia sendo reencenada Não estão nem aí para o que será o amanhã e o que já foi e segue sendo a história da humanidade Que há milênios mata e morre em nome de Deus, dos deuses Matam e morrem para afirmar que o seu Deus e não o Deus do outro é o único Sempre, claro, tangidos para tanto Da historiadora britânica Karen Armstrong, dois livros percorrem a tragédia que é o uso político da religião na história Os livros Em Nome de Deus e Campos de Sangue, Religião e a História da Violência A autora volta a 5 mil anos antes de Cristo Para ela, a violência religiosa tem sempre motivação política Pois imaginem o que estamos criando com bispos e pastores que vendem Deus e Jesus a qualquer preço O filósofo italiano Giorgio Agamben já sentenciou Deus não morreu, ele tornou-se dinheiro Portanto, não há por que ter espanto com os guardiões do bispo prefeito Crivella Nem com Everaldo ter sido o pastor que batizou o Messias Bolsonaro Messias Bolsonaro, esse homem de Deus que atiçou a indiferença Diante de uma pandemia que vai matar 130 mil e mais Nesse cenário de dominação carismática, prefeitos e governadores se acovardaram diante da estratégia do Messias Bolsonaro Em meio ao genocídio, fingem controlar uma quarentena já encerrada Quarentena arrombada por ações e palavras de um psicopata e seus seguidores Orgulhosíssimos da ascensão da ignorância e truculência Se obrigados a se amontoar nas filas da Caixa Econômica, nos transportes públicos Então, que se dane, é ligar o odasse Essa é uma ligação para desligar da realidade Está escancarado o cansaço, a busca de desconectar e focar no pão nosso Muitos já não querem saber, ouvir, ver, ler Como dizia um velho amigo em outros tempos, também duríssimos Eu quero é piada para me rir O desligamento está aí, em relação à política, aos noticiários, ao Brasil como ele está Ah, Michele Bolsonaro embolsou 89 mil do Queiroz? Acusado de corrupção? Acusado de ligações com milícias, assassinatos? Dane-se O presidente da república diz que vai encher de porrada a boca de um jornalista? Dane-se O ministério público se encolhe ainda mais e livra a cara do Dallagnol? Dane-se O Supremo Tribunal enrola e não julga atos e fatos de Moro? Dane-se O presidente ara para o ministério público seu derrubar o vítio que ele mesmo ajudou a eleger? Para então poder trocar comandos e livrar a cara do filho Flávio e assim também a sua? Dane-se A secretaria de comunicação da presidência da república lança a campanha Brasil 20 meses sem corrupção Gargalhadas E dane-se E por que não uma hiena com o seu riso escancarado estrelando esta campanha? Toffoli, lá do Supremo, ordenou Juízes que têm dois meses de férias podem vender um terço O custo pode chegar a 107 milhões? E os militares, hein? Os guardiões da pátria e da moral No momento, no Palácio do Planalto, ministro só se for militar E no Estado? Aboletaram-se Ministérios, comandos, tribunais Oito mil quatrocentos e cinquenta militares empregados Recebendo 30% a mais nos salários Milicianato e tudo isso que estamos vendo e vivendo Cadê quepes e discursos cheios de lições de moral? Tipo, generais Vilas Boas, Mourão, Clube Militar, Major Fulano, Coronel Cicrano Cadê? Cadê aquelas ameaças tão conhecidas que levaram a tomada do poder? Dane-se, tudo pelo poder e a mamata 41 milhões de desempregados Somados os novos e os que já desistiram 70 milhões de pobres e miseráveis Queda de 10% no PIB do trimestre E os militares? Não, não sequer ameaças, manifestos, discursos patrioteiros Ou outro golpe dentro dos golpes Não, não sequer nada disso Mas apenas é preciso ao menos dizer Que feio, hein? Aproveitem, aproveitem quando não estão notando Nem mesmo que os mortos já são quase 130 mil Aproveitem e saiam de fininho Como se não tivessem nada a ver com tudo isso Como já vimos e vivemos tantas vezes Desde a proclamação da república Há 131 anos com o Brasil no cabresto Há 131 anos com o Brasil no 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 Brasil no